Vocês se lembram do ator Sérgio Mamberti, que atualmente no ar com a edição especial de Flor do Caribe na Globo? Pois é galera, ele já mostrou sua versatilidade nos anos 70 no Brasil. Na pele de Dionísio, vilão da faixa das 18 horas, o ator nem se lembra a doçura do inventor Dr. Victor do Castelo Rá-Tim-Bum, seu icônico personagem voltado ao público infantil. Um trabalho de qualidade feito há mais de 20 anos e que marcou tanto o público e todos que dele participaram, afirma Mamberti sobre a série infantil da TV Cultura, produzida entre 94 e 97. E aos seus 81 anos de idade, nascido em Santos, cidade do litoral de São Paulo, ele conta que teve uma infância radiofônica e demorou a ter televisão em casa. Quando a TV chegou ao Brasil, meu pai não se animou em ter uma, então eu era televizinho, afirma o ator. Na primeira década da TV no Brasil, nem 40% das casas tinham aparelhos de TV. Com isso, havia muitos televisinhos, em que vizinhos se ofereciam a visitar quem tinha televisores, justamente em horários estratégicos para acompanhar programações. E de acordo com o ator, ele demorou a fazer novelas na TV Globo. A primeira foi brilhante em 1981. Eu já havia recebido convites anteriores, mas como meus filhos eram pequenos, não tinha como ficar viajando ao Rio de Janeiro. Moro em São Paulo, afirma o ator que prepara uma autobiografia a ser lançada pelas edições Sesc. Embora tenha trilhado inicialmente uma carreira no teatro, ele afirma ter grande apreço pela TV. Adoro fazer televisão e, em 1969, fiz meu primeiro programa de TV Cultura. Era uma peça de teatro chamada Amores e Licores. Diz, sem dúvida, o Dr. Victor é o meu trabalho nos tempos de TV Cultura, mais lembrado. E, é claro, me orgulho disso. E agora nós vamos para a última notícia. O ator Jonas Melo foi encontrado morto no apartamento dele, em Santana, Zona Norte de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira, dia 18. Ele tinha 83 anos. A informação foi confirmada à TV Globo pela irmã do artista, Josefina Rodrigues de Melo. De acordo com Josefina, Jonas passou mal e ligou para um primo quando o familiar chegou ao local. Jonas já tinha falecido. Família diz que ele morreu de causas naturais. Josefina afirma que o irmão levava uma vida saudável e não tinha problemas de saúde. Ultimamente, dedicava-se à dublagem de filmes. Jonas era solteiro e sem filhos. Deixa além de Josefina, outras duas irmãs. E o corpo deve ser velado a partir das 14 horas no cemitério Memorial de Santos, no litoral paulista. O sepultamento está previsto para as 6 horas. Seu último trabalho na TV foi interpretar um capanga na novela Flor do Caribe, da TV Globo, em 2013, que agora está sendo reprisada. Jonas Melo nasceu em São Paulo em 20 de outubro de 1937. Iniciou carreira na televisão e em 1969 na produção A Cabana do Pai, Thomas, na TV Globo. Pois é, pessoal, desejamos que Deus possa confortar o coração dos familiares e que descanse em paz. Com certeza, ele já está fazendo muita falta. Desde já, eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho